Eu me lembro muito bem daquele dia Seu sorriso já não mais aparecia Foi um dia tão nublado que não nos fez feliz Será que eu errei quando tomei aquela decisão? Até mesmo eu chorei, por isso eu paguei Quando eu pensei melhor Eu vi tudo o que eu fiz Mas eu te amo Como eu te prometi Jamais vou te esquecer O que foi não volta mais Somente temos que aceitar o que aconteceu Acontecer Eu me lembro muito bem daquele dia Seu sorriso já não mais aparecia Foi um dia tão nublado que não nos fez feliz Será que eu errei quando tomei aquela decisão? Até mesmo eu chorei Por isso eu paguei Quando eu pensei melhor Eu fiz tudo o que eu fiz Mas eu te amo Mas eu te amo E como eu te prometi Jamais vou te esquecer O que foi não volta mais Somente temos que aceitar o que aconteceu Somente temos que aceitar o que aconteceu Somente temos que aceitar o que aconteceu Mas eu te amo Como eu te prometi Jamais vou te esquecer O que foi não volta mais